Não, agora que parecia tudo em paz, acontece essa desgraça, coronel. Pois é, seu amigo, pois é. Agora, ninguém pode dizer que eu tenha alguma coisa a ver com essa história, porque todo mundo sabe até que eu tava já... Eu tava me conformando já em ser derrotado por aquele frangote. Só que agora desistiu e fica sem saber por quê. Ah, ele desistiu pra evitar mais violência, porque ele já tinha tido uma prova do que seria essa eleição com o que aconteceu com a Dona Pepa e o Capitão Macario. Mas espera um pouco, seu vigário. Eu não admito, se eu me envolvo, é não acontecido. A minha briga com o Justino já é coisa esquecida. É mesmo, Capitão? Eu não posso negar que eu fiquei, digamos, que irritado com o que está acontecendo. Mas também puder. Eu não posso sair nessa rua, que essa gente toda fica me debochando, cumpadre. O delegado suspeita do senhor, Capitão. Não era essa, mas... E esse delegado de minha pataca pensa que é pra me acusar sem provas? Ele vai querer apurar os fatos e, com certeza, vai chamá-lo pra depor. É. E eu tenho todo interesse que os fatos sejam apurados, viu, Capitão? De fato, é mesmo. E o cumpadre vai deixar que o amigo seu seja acusado? Meu cumpadre, Macario, todo mundo sabe que eu sou contra a violência. E eu tenho já falado isso tantas vezes aqui nas nossas conversas. Ou não tem? Por que o capitão ficou tão preocupado quando eu disse que o delegado ia chamar? Poxa. Fiquei porque fiquei, olha. Mas se ainda teve um entrever entre eu e Justino ainda há pouco, esse povo vai pensar o quê? Que eu ia querer ir à forra, ou não? Se pensar assim... Mas não fui eu! Vocês podem melhor desse jeito. Não fui eu! Carma, Capitão. Carma. Carma, ninguém está dizendo que foi. Carma. Carma! 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 Carma. Carma! Carma, Carlos... Carma! A sua casa está indo. Sou eu, coronel. A Belinha. Eu vim ver seu filho. Belinha! Vitinha! Dê-las passar, Julieta. Pepa, eu preciso saber do Neco. Eu preciso ver ele. Eu preciso saber também do Tobias. Sim, sim. Vem, passem. Agora, mas quer atrevimento? A dona Pepa parece não saber da rincha que o senhor tem coronel. Ninguém lhe perguntou nada, Julieta. Sua mulher virou mesmo dona dessa casa. Neco. Tienes visita. Quem? A senhorita Belinha. 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 Tia. Como é que ele está? Nas mãos de Deus. Não. Ai, minha Nossa Senhora. Olha. Ele é um homem forte. Ele vai ficar bom, tá? O Neco. Como é que ele está? O senhor não tá vendo? Quem olha pensa que ele tá morto. Ele tá mal? Belinha. 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 Ele tá delirando. Deve ser a febre. Belinha. Você aqui? É. Eu vim ver ele. Meu Deus do céu. O que que ele tem? Ele estava... Ele estava bom até agora a pouco. Neco. Neco. Neco, fale comigo. Belinha. Neco. 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 Para de fingimento, Neco. Não se brinca com essas coisas. É fingimento? Bom dia, Belinha. Olha. Vamos embora, Lidinha. Belinha, espera. Belinha, eu estava brincando. Belinha.